Caramba! É, parece que não vai ter nenhum vilão agora. Mas se tiver, o Menino Naranja vai estar pronto. Ou seja, eu. Ai! Ai, eu acho que hoje vai ser um dia muito legal. Não tem nenhum vilão, então pode ter. É, eu acho que vai ser, não vai ter assim. Vai ser um dia tranquilo, sem nada. Mas... O Spidey fez xixi aqui de novo. Spidey! Cara! Spidey! 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 Eu sei que você quer carinho, você quer dormir na minha perna, mas eu tenho que brigar com você. Você quase todo dia faz xixi no meu quarto. É só você. É só você fazer xixi no meu tapete higiênico. Só isso, Spide. Só isso. Ai, garoto. Olha, parece que hoje é um dia tranquilo, mas vai ter o Spidey, que é o meu cachorro. O Spidey é o meu cachorro desde esse ano e há muito tempo já também. Eu vou ter que limpar isso aqui. Não, não é de não. Eu não preciso limpar. Acho melhor eu fazer umas... Treinar piano. Eu consegui, mas... Ai, vamos ver aqui. Aqui é o meu caderno de músicas de piano e vamos ver. Ah, não. Um vilão à solta. Ai, ai. Peraí, gente. Daqui a pouco eu volto. Eu tô com fome. Quero comer alguma coisa. O que é que eu posso fazer enquanto preparo o meu café da manhã? Hum. Meu gibi. Os clássicos da Toma da Mônica. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Você pode ter Nacho da Mônica. Bom Então é isso Né, gente? Minhas aulas de piano são bem legais Só que não É... Então, gente Eu não sei o que eu vou falar Eu só quis mostrar pra vocês A minha rotina da manhã E Parece que teve alguma coisa diferente Né, hoje Né, Spiden Você fez xixi No meu quarto Você sabe o que significa isso? Você não vai responder, né? Você é um cachorro mesmo Então, gente É... Eu não sei o que falar Eu tô muito preocupada Com os vilões Porque vocês sabem Vilões não tiram descanso E... Gente Eu vou ficar aqui Com a minha máscara Já preparada Eita, caiu Eu vou ficar aqui Já preparado Porque aí Se algum vilão Aqui Aparecer, né? Eu vou Enfrentar ele Muito tempo Depois Depois Onde que desliga o salame? Parou É galera O crime Não tira Descanso Ai, ai Ai, ai Esse dançoróctopus É chato Viu? Aquelas garras Ele faz É muito chato Minha rotina da manhã É mais ou menos assim Então, tchau, gente